Há dois anos, com o surgimento do PIX, as transações financeiras ficaram instantâneas e de graça. É só adicionar a chave e o dinheiro vai para a conta do destinatário na mesma hora. Mas, junto com essa modalidade rápida de transferência, também surgiu um problema. O PIX por engano. Uma dor de cabeça enorme caso o recebedor haja de má fé. Milhares de possibilidades na palma da mão, incluindo as movimentações bancárias. Mas basta um engano para que o seu dinheiro vá para a pessoa errada. Já fiz, já fiz errado. Era para ser arquiteto e fiz para uma distribuidora lá em Araucária. Qual foi o desfecho? Como era distribuidora, eu consegui achar no Google, entrei em contato e eles devolveram. Mas já vi pessoas que perderam, não receberam mais. Não é para menos que as instituições recomendam muito cuidado na hora de digitar os dados para fazer um PIX. Sempre confiro todas as informações antes para não ocorrer o problema. Um caso recente em Curitiba foi parar na Justiça. Uma mulher que recebeu um PIX errado no valor de R$ 19 mil de uma ONG no Rio de Janeiro, no dia 21 de julho e que se recusou a devolver o valor, teve as contas bloqueadas por decisão da juíza Cristiane Teles Moura. A curitibana que queria ficar com o dinheiro tinha o nome e o e-mail parecidos com os da professora que receberia a transferência. O dinheiro não é dela. Por mais que tenha sido uma transição errada, não pertencia a ela. Seria mais digno dela devolver o dinheiro. Não faz sentido você ficar com um valor que não compete a você. Ela tem que devolver porque não é dela. Eu devolveria, né? A devolução não é difícil. Pode ser feita por aplicativo ou internet banking. Basta identificar a quantia e selecionar a opção devolver pagamento. Em hipótese alguma, fique com o dinheiro de um terceiro. E se houver dúvida, busque orientação no seu banco. Além de ser responsabilizado na esfera cível, quem não devolve um depósito indevido pode ser acionado por infringir o artigo 169 do Código Penal, que prevê detenção de um mês a um ano ou multa. O caso de uma pessoa, por exemplo, que vai fazer essa devolução unicamente por força da justiça, que ela se nega a fazer uma devolução, o recebimento de um valor que foi indevido, ela pode sofrer também condenação por danos morais da pessoa que foi lesada. Porque aquele valor, por exemplo, poderia ser do pagamento de um aluguel do mês, que isso gerou novos encargos ali dentro. Então, não só o valor simples da devolução, ela vai ter que devolver esse valor com juros e eventualmente pagar um dano moral e algum outro dano que possa ser analisado no caso concreto. A mais nova modalidade de transferência não pode ser desfeita, a não ser em casos de PIX programado. Por isso, tome precauções, como colocar limite diário de transação. E caso aconteça o pior, de enviar valores que o desconhecido se recusa a devolver, comece a resolver o problema registrando um boletim de ocorrência. A abrir o boletim de ocorrência é bastante importante, inclusive para o processo civil, para comprovar e demonstrar que aquela situação está sendo levada às autoridades. Por quê? Porque você tem, de fato, uma conduta que pode ser considerada criminosa nesse tipo de caso. Aí, é muita canalice, né? Alguém recebeu dinheiro, sabe que é indevido, entrou na conta, fala, bom, quem depositou, que se dane. Estou falando isso para não falar outras palavras aqui, para ser leve. É óbvio que se você receber alguma quantia, que é por engano, mais do que a obrigação é devolver. E aí, fica claro, né? Você nem precisa identificar a pessoa, você tem acesso no próprio aplicativo do banco para fazer a devolução dessa grana. E, claro, vai fazer um PIX, preste muita atenção antes de confirmar sua senha.